Demolidor, primeira temporada, análise. Mas, e aí? Era tudo aquilo que estavam comentando? Valeu a pena toda aquela expectativa? Isso eu conto pra vocês agora. Ah, e sem spoilers. Então, roda a vinheta! Vamos lá. Advogado durante o dia. À noite, Matt Muldocks, se eu falei errado, me desculpem. Interpretado pelo ator Charlie Coates, usa seus sentidos aguçados adquiridos em um acidente na infância que lhe deixou cego para combater o crime nas ruas de Wells Kittner. Se eu falei errado, me desculpem. Bairro onde cresceu em Nova York. Na primeira temporada, nós vemos a reconstrução e de fragilidade da cidade. Alguns nomes do submundo tentam aproveitar as oportunidades que aparecem para aumentar seu poder e sua influência. E entre eles está Wilson Fiske, que tenta ascender ao topo da cadeia, alimentar os poderosos para, na sua cabeça, fazer uma cidade melhor. Pelo que eu vi, visualmente e até da história, a fonte de inspiração é a minissérie Homens Sem Medo, inclusive com a transposição de algumas cenas das páginas para a tela. Mas a produção não se limita a essa fase e faz referências a todo o acervo do personagem. Um destaque que tem que ser feito, quanto a produção e a parte de ação. As cenas de luta, que em alguns momentos lembram muitos filmes de Jason Bone, são as melhores já feitas numa série de TV. Eu gostei bastante da série e desculpem a demora de trazer essa análise para o canal. Eu gostei bastante do final. O final é foda. É muito bom o final. Muito obrigado por assistirem. Se você é novo no canal, está esperando o quê? Se inscrevam-se e fiquem ligados na análise da segunda temporada. Compartirem, comente, curta. Veja o canal dos meus parceiros, dêem um like lá na página. E tchau, até a próxima pessoal. E muito obrigado.